Agora localizada no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, a mansão do ex-banqueiro de Márcio de Ferreira finalmente vai a leilão, isso depois de 12 anos que o grupo decretou falência. Exatamente, a área soma quase 8 mil metros quadrados e a casa foi avaliada em 76 milhões de reais. Dinheiro que vai direto para os credores do banco que decretou falência em 2005. A pintura na entrada da casa é obra de arte, uma das poucas que restaram na mansão que ficou conhecida pelo antigo dono, o ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, dono do Banco Santos falido em 2005 com um rombo de mais de 2 bilhões de reais. Apesar disso, Edemar manteve o luxo na casa onde morou durante 7 anos com a família, até ser despejado em 2011. O imóvel se tornou parte da massa falida. Quem zela hoje por esse patrimônio são os credores do banco, que se esforçam muito e investem muito também para manter a boa conservação, na medida do possível, apesar dos efeitos do tempo. São investimentos em jardinagem, segurança e manutenção. Só para garantir que tudo permaneça como está na casa, o investimento chega a 70 mil reais por mês. Projetada pelo arquiteto Rui Otaque, a mansão tem quase 5 mil metros de área construída. Os vidros e algumas paredes são blindados. Duas piscinas, três elevadores, ele ponto quase 50 cômodos. Alguns ainda com características do estilo de vida do antigo dono, como o tapete, feito com pele de um leão empalhado. Este é o segundo maior ambiente da casa. A sala de jantar, aqui montada para receber 24 pessoas. Mas, se necessário, é possível aumentar ainda mais essa capacidade. A mesa de madeira maciça, 14 metros em mogno, foi projetada sob medida para esse ambiente e trazida da Inglaterra, com um custo superior a um milhão de reais. Há suíte com mármore nas paredes, no piso e sauna. O closet no quarto da esposa, com quase 40 metros quadrados, somente para roupas e acessórios. Nos corredores da casa, área de acesso entre um ambiente e outro, nos deparamos com algo inusitado, que aqui parece só com uma parede. Na verdade, é a entrada bem estreitinha para uma pequena copa. São duas como essa. Servem para dar suporte aos moradores, já que a cozinha fica um pouco distante, em outro piso da casa. E aqui atrás, uma pequena dispensa e sempre com uma adega à disposição. A adega principal fica no subsolo. São três ambientes e capacidade para armazenar 5 mil garrafas. A biblioteca ainda tem livros raros, principalmente sobre arte, um dos temas favoritos de Edemar. Obras modernas e contemporâneas ficavam espalhadas por todo o imóvel. Parte do acervo foi leiloada e a renda abatida na dívida. A justiça agora conta com a venda do imóvel. Tanto os credores quanto o próprio devedor, falido no caso, acabou impugnando os laudos periciais. Esses laudos periciais acabaram sendo submetidos a um recurso de agravo para o Tribunal de Justiça, que acabou agora dando a decisão final com relação ao valor da avaliação. O lance inicial será de 76 milhões de reais. O comprador fica com a casa e tudo o que restou por aqui. A expectativa é arrecadar mais de 110 milhões de reais com as vendas de 13 imóveis que pertenciam ao banco e com a mansão famosa. A joia da coroa do processo, porque é um processo realmente conturbado, em que os credores veem aquela casa como algo ou como um produto, eventualmente, do recurso que eles colocaram no banco e que ainda não conseguiram recuperar. Estes outros três imóveis que a gente viu na reportagem, que serão leiloados também ainda este ano, estão avaliados em 40 milhões de reais. E a expectativa é de que esses imóveis, juntos com a mansão, rendam aí 110 milhões de reais. E a expectativa, na realidade, é que com isso, todos os credores recebam o dinheiro. Na realidade, a dívida mesmo, que ainda está ativa, digamos assim, ela soma 1,5 bilhão de reais. Ainda falta muita coisa para chegar lá.